Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox, porque hoje nós vamos fazer o desafio do Eu Já, Eu Nunca no Parkour. E como vai funcionar, pessoal? Estamos aqui no Escape do Zoológico. Não sei por que eu falo Zoológico, mas ok. Zoológico. E eu pedi para os inscritos no meu Instagram, arroba-natejapan-do-oficial, se você não me segue, segue lá. Me mandarem coisas tipo perguntas de eu já e eu nunca E toda fase que eu cair ou se eu passar Eu vou ter que responder se eu já ou eu nunca fiz uma dessas coisas Então pessoal, sem enrolação, bora começar aqui E nós estamos num zoológico, a gente precisa escapar E cada fase que eu passar, eu vou responder aqui uma pergunta Então aqui a primeira Nath, você já colou em uma prova? Meu Deus, tem uns passarinhos aqui Gente, eu nunca colei uma prova Pelo menos que eu lembre É gente, eu nunca colei Tipo, se eu colei, eu acho que foi alguma coisinha bem aleatória Tipo, uma data, né? Essas coisas Vamos lá, próxima Já comeu sopa de feijão? Gente, se você estiver falando de caldo assim Eu sempre como Tipo, caldo de feijão assim puro, sabe? Eu como Nossa, olha aqui o que aconteceu, gente O povo jogou uma montanha de lixo no zoológico, gente Não pode ir no zoológico Agora dois hambúrguer Dois hambúrguer Quem que traz hambúrguer para o zoológico? É, pode ter para vender, né? Uma banana ali também, gigante, misericórdia Gente, a próxima pergunta aqui então é Nath, você já matou aula? Gente, eu nunca matei aula Pelo menos que eu saiba assim Por querer, tipo, quero matar aula Hello, vamos matar aula Não, nunca matei Do máximo eu posso ter faltado Vamos lá, pessoal E olha, o carinha está falando aqui com os macacos Nas árvores Eles estão jogando casca de banana na gente Eu acho que quem está poluindo aqui é os macacos, gente Tá, vamos ter cuidado Aí Nossa, nossa, é muito difícil Pera Tá, eu tenho que ir para lá Nossa Calma Tá, pera Ui, eu vou ficar aqui Tá, gente Ai, que difícil Tá, pera Eu vou esperar soltar mais uma Aí, passei Passei, gente Pera, essa fase não acaba aqui então Tá, a fase acaba ali, gente Tanto de banana Banana Panda É o que? Banana Quem lembra de banana? Gente, conseguimos E a próxima aqui, ó É Eu nunca soltei um pum em público Gente, eu acho que não Eu acho que eu nunca É, gente Quem eu não lembro, acho que não, hein Vamos lá Que isso, esse pneu aqui Ai, gente, uma tartaruga Que fofinha Ela tá no meio aqui da sujeira Gente, tadinha da tartaruga Salvem as tartarugas É o que? Olha que elefante bonito Ai, gente, que lindo Maravilhoso Vamos lá A próxima Você já caiu em público? Gente Eu acho que eu já Eu acho que eu já caí em público Meu Deus, gente Olha Olha Se eu cair foi quando eu era criança Então é isso Eu já caí em público Gente, vamos passar aqui no Pantanal dos elefantes Esse elefante é muito fofo, gente Olha a carinha dele Tipo de Eu sou elefante É o que? Vamos lá escapar aqui Ai, meu Deus Não posso morrer, gente Senão eu vou ter que responder aqui também Ai, meu Deus Botou as bolhas Pronto Vai, elefante Tô te esperando Tô te esperando Você soltar as suas bolhas Gente, vamos lá Aê, boa E vamos ver aqui a próxima Já brigou na escola? Gente Quem nunca, né? Eu já Já briguei na escola Quando eu era criança Eu era muito revoltada, gente Meu Deus Gente Na creche eu era reconhecida Por uma menina Que batia em todo mundo Meu Deus do céu Mas hoje em dia Eu não bato em ninguém, gente Vamos lá Esse hipopótamo aqui Vai me atacar? Eu não sei, hein? Eu tô com medo Gente Eu tô com medo Esse hipopótamo é meio estranho, gente Olha a cara dele De quem quer pegar a gente Eu, hein? Eu, hein? Tô fora Nossa, quase que eu caí ali, gente Bora lá Próximo aqui Já fostes à piscina E fizeste Xixi na piscina? É a pergunta de Portugal, né? Eu já reconheci aqui Gente, eu acho que já E não Porque eu nunca Tipo, só se for quando eu era criança Porque atualmente Eu acho que não É, atualmente Óbvio que não, né? Mas tipo Tipo, assim Tão recente Não Só se ela era tipo Bem pequena Pequena, pequena Tipo, bem pequena E tem umas cobras Que fazem o roda-roda Jequiti, gente Olha aqui Uh Misericórdia Ou melhor Misericobra Gente Misericórdia O que é aquilo, gente? Próximo aqui Paguei mico Na frente de todo mundo Eu já, gente Eu já apaguei mico Na frente de todo mundo Todo mundo aqui Já passou um mico Na frente de todo mundo Principalmente na escola Eu só não me lembro direito O que que era, gente Vamos lá Ahn Tem uma cobra aqui Isso aqui é uma cobra, gente? Meu Deus Olha as dedos podras aqui Da cobra Da cobra, gente Vamos lá Passei Gente Gente Aqui eu não vou Responder muito Porque é pequena, né? As fases Então eu vou passar Umas três Pra depois responder mais Ai, meu Deus Tô batendo no teto Olha o rato Que fofo Gente, essa cobra Andou comendo rato Frango Frango assado É o que, gente? Ok Parece que estamos Num mundo divertido Aqui, né? Tudo bom? Só assistidores De Stranger Things Que vão entender Olha, gente A gente tá aqui É uma cobra Que tem filhotes Que tem ovos Ué Que estranho Vamos lá, pessoal Eu vou responder Mais uma aqui Você já teve Alguma amiga Ou amigo Que falava pra você Pra ele Pra ele não contar E contava? Bom, isso é mais uma pergunta, né? É, na verdade é Enfim Eu acho que Eu nunca, gente Que tivesse um amigo Assim que eu falasse Alguma coisa Pra não contar E ele contasse Acho que nunca, gente Deixa eu ver Se esse aqui Ah, é na sorte Ok, tivemos sorte No primeiro ovo No primeiro osso Tá, eu acho que é esse E provavelmente Vai ser esse de novo Acertei Nossa, gente Nossa, que sorte Ixi, não Não, não, não 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 gosto Ah, misericórdia Isso aqui vai rápido demais, gente Ai, que trato marrom feio Muito feio Muito feio Muito feio Vai dar um fora daqui, gente Eita Ah, tá Pera Tá Estágio 15 Vamos ver aqui Alguma outra pergunta Nati, você já teve mais de um canal? Sim, gente É o Jack Era o meu antigo, né Que era antes desse Mas não era um canal Canal Era um canal aleatório Assim Era mais uma conta Para assistir vídeos Ó, aqui Você já colocou robux Comprou robux Tá 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 Não Sério isso Sério que eu morri, gente Ah, não Ah, não Vou ter que ir de novo Ah, eu tenho que responder, né Tá Deixa eu ver Esse aqui já foi Já foi Já foi Já chorou por um menino? Eu já, gente Eu já É a vida, né Acho que vocês Que ainda são crianças Não passaram por isso, né Mas eu já Então eu já Vamos lá Ai, meu Deus Corre Meu Deus Ok Passei, gente Será que já estamos no final? Ai, acho que a gente já chegou, gente Meu Deus Vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá Aqui estamos chegando Olha que casa bonitinha Parece dos Backyard Guns E conseguimos Estágio 17 E, pessoal Eu vou responder aqui Mais uma pergunta Já que a gente terminou Deixa eu ver Eu nunca peguei Nada escondido Da minha mãe Gente, já Eu já Muitas vezes Quando eu era criança Eu pegava maquiagem Sério E olha só Aqui o Carinha Está falando Nós conseguimos Se inscreva no canal Do Pextaber Pextaber No YouTube, gente Se inscreva lá no canal dele Que ele faz esses zobs Muito legais E olha Aqui tem várias coisas Do YouTube De YouTuber, gente Super legal Olha Esse aqui é ele E, gente Conseguimos aqui Escapar do zoológico Com sucesso Gente Até que não foi difícil Escapar aqui do zoológico, né Foi bem fácil E eu acabei Falando aqui Algumas coisas Alguns segredos Talvez Para vocês Aqui sobre mim Do eu já E eu nunca Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo Mais uma parte Desse tipo de vídeo É só você deixar Muito like Pandático E se inscrever Aqui no canal Pessoal Até isso E até isso Como assim? Tudo bom? É isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau